Oi gente, vamos lá para mais um vídeo de Black Friday, já trouxe aqui esse ano dois vídeos sobre já trouxe esse ano dois vídeos sobre Black Friday, né? Então assim, indicando algumas lojas para vocês comprarem, sempre as pessoas me perguntam onde é que eu compro os meus produtos eu sempre falo, beleza não é? Americanas, beleza não é? Dentro da Americanas, época Cosméticos dentro da Americanas, época Cosméticos, Ikezaki, Beauty Box, Sephora, eu só compro em lojas confiáveis realmente eu não tenho a experiência de comprar pelo Mercado Livre, certo? Então, os outros vídeos eu mostrei assim alguns produtos, né? Que estavam na minha lista, alguns eu já adquiri agora na Play Black então, na Play Black, na Play Black, então assim que eles chegarem eu vou trazer aqui para vocês que foram aqueles da Amandie, né? Aquela Amandie verdinha, a branca, mais algumas coisinhas assim mais baratinhas da Soft Hair, comprei, assim, não comprei muita coisa não, comprei alguns produtos da Davines por quê? Os produtos da Davines realmente eles não vão entrar em promoção provavelmente porque a plataforma é o Mercado Livre, né? É muito difícil os vendedores do Mercado Livre, assim, né? Que são vendedores independentes para eles fazerem promoção, então eu já comprei antecipadamente, né? Foi uma forma de pagamento bem boa fiz uma oferta lá, enfim, então assim que chegar eu vou mostrar para vocês as coisinhas que eu comprei da Davines, porque eu resolvi comprar antes, né? Até porque senão vai mudar o preço também porque a entrega fica muito ruim, gente, na época da Black Friday, infelizmente aqui no Brasil a realidade é essa de uma entrega falha, de uma entrega ruim, os produtos não chegam ou chegam faltando porque a demanda é muito grande da internet, então muitas vezes a loja não... Marley! Muitas vezes a loja não tem como falar para você que, olha, não vai vir tal e tal produto e vem produto faltando e aí fica ao seu critério cancelar ou não a compra, enfim, já aconteceu assim algumas coisinhas comigo, então eu sempre prefiro comprar antecipadamente, então eu comprei algumas coisas coisas no mercado livre, comprei também no site da Ikezaki algumas coisinhas assim baratinhas que eu estava querendo testar, é aquele C da Raiza, né? Da Raiza Nicasso, enfim, assim, coisas mais baratinhas mesmo uma coisa que eu quero que vocês saibam, para quem ainda não tem experiência com a Black Friday aqui no Brasil é que na época de Black Friday não existe frete grátis, tá? É muito difícil, eu já comprei coisas assim na Black Friday da compra dar mais de 600 reais e vim com frete, nem que seja um frete de 15, 30 reais, mas vem então é a realidade, inclusive Beleza na Web aí já andou aumentando aí o valor mínimo, né? para o frete grátis, então tem vezes que é em dias normais 99, às vezes 120, às vezes 150 até agora já está em quase 200 reais, a partir de 200 reais para frete grátis, né? então assim, uma realidade do Brasil é essa, né? O aumento aí dos produtos e também em relação à cobrança do frete, uma coisa bem comum. Então eu separei aqui alguns produtos para vocês é muito difícil falar para você o que é melhor para você comprar, porque assim, aqui eu já estou eu acho que com quase 2.600 inscritos, então é muito difícil eu dizer para você, cada um de vocês o que é melhor para vocês comprarem, mas assim, eu trouxe alguns produtos assim aqui mais caros que realmente valem a pena comprar durante a Black Friday, né? Porque provavelmente vão vir com preços melhores, seja porque está saindo de linha ou porque acabou de ser lançado, produtos assim que frequentemente já tem um valor bom e vai ficar com o valor melhor ainda, então cada caso eu vou explicando aqui para vocês. Eu vou começar aqui com a escova da Tangle Teaser, né? Uma escova assim que mudou a minha vida eu já trouxe aqui para vocês um vídeo sobre as minhas escovas da Tangle Teaser, mostrando aqui a diferença de cada uma, né? De uma para outra, uma que escova, outra que desembaraça, enfim. Então esse produto aqui pode ser que ele venha com um valor bem bom, é um produto assim que está custando aí numa faixa de 120, 130 reais então imagina, se você encontrar por 70 reais, super vale a pena, né? Apesar de ser caro, eu sei que tem gente que acha caro, mas assim, eu estou dando aqui opções para vocês de produtos que eu realmente uso, que funcionaram para mim. Então a escovinha wet de Tangle, custa aí em torno de 130, se você encontrar bem mais barato que isso, né? Você compra. É bom ficar ligado aí nos preços, né? Você colocando lá na sacola, principalmente Beleza na Web, você vai acompanhando a variação de preço É uma linha aqui, fantástica, gente, fantástica, que eu super recomendo, eu acho que assim, para qualquer pessoa vai ser muito difícil uma pessoa não gostar dessa linha, que é a Prolonga da L'Oreal especificamente a marca, não, os três itens, mas especificamente o Livin, é um Livin fantástico assim, que realmente é um Livin de alta, de alta potência, alta tecnologia um Livin de muita, muita qualidade, que lembra muito o Livin lá da Kerastase, né? Então esse Livin aqui, ele está custando uma faixa de 130 reais, 120 reais se você encontrar por 80 reais, menos do que isso, super vale a pena na realidade, eu acho que o valor cobrado por ele já está um valor bom principalmente lá no site da Lausa e no site da Ikezac no site da Ikezac ele custa 97 reais se você encontrar sempre um valor abaixo disso, realmente vale muito a pena o shampoo, simplesmente, é o shampoo mais maravilhoso que eu achei da L'Oreal até hoje é um shampoo nutritivo, um shampoo que desembaraça o cabelo só nesse momento aí, do uso do shampoo então assim, ele é maravilhoso, gostei demais a máscara, não tenho muito o que falar, né gente? a máscara é incrível, uma máscara com textura gel creme mas que traz uma nutrição, traz um encorpamento para o cabelo então ela traz uma reconstrução, mas não é aquela reconstrução pesada é uma reconstrução boa de você sentir que o seu fio ali ele ficou mais encorpado e o uso em conjunto é bem melhor do que o uso separado dessa máscara então se você puder, se você for optar por escolher quais produtos você vai comprar eu indico você comprar a máscara junto com o Livin porque aí o resultado é fantástico um outro Livin aqui que me surpreendeu muito é um Livin assim, que eu nunca tinha testado a versão antiga e testei essa versão nova que eu ganhei lá da época cosméticos que é o frizz de Smith, ele veio de brinde numa compra que eu comprei uma compra que eu fiz da Hediken o Livin muito, muito bom, gente, é assim que deixou meu cabelo fantástico mesmo sem escovar o cabelo, deu muita maleabilidade realmente ele baixa o frizz um dos produtos aqui que eu tenho que mais baixam o frizz do cabelo pra você que tá na transição capilar, pra você que sofre com alta porosidade realmente é um produto excelente então assim, eu não vou mais comprar muita coisa na Black Friday não a não ser que realmente eu veja que é uma promoção muito, muito boa porque eu tô querendo investir em outras coisas eu tô querendo investir numa câmera, né, pra filmar porque eu filmo com a câmera frontal do meu iPhone então eu tô querendo investir numa câmera, um microfone melhor, né um microfone assim que eu possa deixar ele à distância colocar um ar-condicionado no quarto, né pra ficar mais confortável até aqui pra eu gravar e pra conservação dos produtos também então eu tô querendo investir mais nessas coisas então eu tô de olho mais na tecnologia mesmo do que nos produtos em si por falar em tecnologia, né não tem como deixar de indicar a Healing Oil tanto a máscara quanto o óleo, né, da Healing Oil assim, a máscara é fantástica, a melhor máscara que eu já usei em toda a minha vida nossa, a melhor, assim, é ela e a Gênesis, assim, né que eu achava, são máscaras que estão páreo a páreo aí então a máscara que me dá resultado de hidratação, nutrição, reconstrução o cabelo fica embelezado, o fio fica incrível o cheiro é fantástico, é maravilhoso então, assim, se eu pudesse eu compraria esse ano mais uma mas provavelmente o dinheiro, o dia em dia não vai dar mas eu indico muito pra vocês a máscara que tá custando aí numa faixa de 330 reais o valor cheio, mas ano passado eu comprei ela por 210 foi 215, foi um valor assim que valeu super a pena o óleo também é um óleo bem caro esse óleo tá custando mais de 300 reais mas é um óleo que rende muito ele vem aqui com 100ml é um óleo bem... é um óleo mais pesado que você precisa... você não precisa colocar muita quantidade pra passar em todo o seu cabelo então é um óleo que tá custando aí uns 300, 300 e poucos reais mas se você encontrar por 240, por 200 reais super vale a pena ele tá até em falta, tanto na época cosméticos quanto no Beleza na Web mas é um óleo sensacional e assim, é aquele óleo que quando ele chega na loja ele já esgota porque realmente as pessoas gostam muito é um óleo excelente o melhor óleo assim que eu já usei em toda a minha vida incluindo o Nacionais Importados falando aqui sobre produtos que vão ser descontinuados, né? essa linha aqui da Joico, né? a Moisture Recovery essa Moisture Recovery aquela outra, a Luster Lock e também aquela outra de Bidinaguinha que é a pretinha esqueci agora o nome dela eu acho que vale a pena sim você investir, né? nessa versão antiga, né? porque muita gente já falou que essa versão nova a gente que mora em outros países, né? já me falaram que essa máscara aqui, ela ficou mais rala que realmente ela não tá mais aquela manteiga isso dá pra ver pela textura, né? mas a performance no cabelo não tá a mesma então se você gosta, se você ama você investe nessa aqui ou naquela de Bidinaguinha pra você fazer um estoque caso seja assim, uma coisa que você ame muito, né? porque provavelmente depois da Black Friday não vai existir mais provavelmente na Black Friday eles vão colocar um valor assim acessível, né? pra eles se livrar do estoque e renovar pela nova, né? pra poder trazer a nova outro produto assim maravilhoso, gente foi lançamento aqui no Brasil em 2020 é a Dark Oil da Sebastian essa máscara é sensacional incrível eu comprei ela na promoção acho que foi R$240 na promoção de lançamento comprei ela comprei aquele sprayzinho, né? o spray perfumado que na realidade é um óleo que funciona também como um levin então se você não se deu com aquele óleo dessa linha Dark Oil que ele é bem pesado você pode usar aquele spray que é fantástico sensacional pra trazer um brilho imediato uma maleabilidade imediata é maravilhoso então essa linha aqui vale super, hiper, mega pena ainda não testei nem shampoo nem condicionador mas tô querendo testar sendo que eu tô sem coragem de comprar aquele pequenininho e não vou comprar do grande porque realmente eu prefiro testar antes falando ainda de produtos assim mais caros, né? vamos falar aqui de Kerastase Kerastase eu trouxe aqui pra representar o shampoo, né? da linha Gênesis que foi o melhor shampoo da Kerastase que eu já usei na minha vida até hoje o shampoo Gênesis esse aqui é o Nutri, né? que é aquele rosinha ele é aquela cor mais leitosa então é um shampoo assim que é um shampoo anti-queda, né? que ao mesmo tempo que ele trata o couro cabeludo ele trata também a extensão do cabelo não deixa nada, nada, nada não deixa nada ressecado o fio eu amei e a máscara, gente simplesmente assim ela é para-pário com a máscara healing oil, né? apesar de serem propostas diferentes mas é uma máscara que trouxe embelezamento para o meu cabelo muito grande muito bom mesmo eu só não vou comprar outra porque realmente esse ano não dá mais mas assim se você se você vir em promoção pode se jogar porque e assiste a minha resenha tá? se você ainda não assistiu porque tá fantástico o cabelo ficou fantástico Levinho e Kerastase né? são sempre umas opções assim que super compensam da Kerastase não por relação ao valor mas em relação mesmo a você pensar que é um produto que vai permanecer no seu cabelo como se fossem máscaras sem enxágue então de um lado aqui eu tenho o cimento termique como um Levinho reconstrutor e ao mesmo tempo ele traz hidratação a malabilidade para o cabelo e aqui eu tenho o Necta Termique que é um Levinho nutritivo hidratante que vai proporcionar ao seu cabelo aquele brilho espelhado uma redução até no volume assim uma sensação de cabelo tratado durante o processo de escova então um Levinho que super hiper mega compensa sou apaixonadíssima por esse Levinho em relação àquele outro o do potinho o Nutri dessa linha aqui nutritiva eu prefiro o Necta Termique tá? óleo né? óleo da Kerastase saiu aqui eu lancei eu joguei aqui na rede na comunidade a promoção desse óleo aqui o Rouge muita gente comprou muita gente já usou já gostou já amou então gente esse óleo pra vocês não ficarem com dúvida esse óleo ele vem nessa caixa que não vem com celofane ele não vem aqui com proteção tá? ele só vem com sistema de trava que você gira pra lá gira pra cá o pump você abre e fecha ele é um óleo sensacional fantástico pra quem tem problema com frizz problema de opacidade ressecamento alta porosidade é um óleo maravilhoso então ou esse aqui ou aquele outro do dourado eles tem eles tem a mesma tem a mesma composição apesar do que eu acho que esse aqui vem mais óleos do que o dourado então se você conseguir uma promoção boa deles pode se jogar porque ele é muito bom aquele outro rosinha ele é muito bom também ele serve pra todo tipo de cabelo ele também tem óleo de argã na composição faz dúvida de algumas pessoas aqui eu nem lembrava que ele tinha óleo de argã na composição então aquele outro óleo ele é um óleo que tem ativos antioxidantes que tem um óleo de chá imperial então que vai ajudar os cabelos tingidos a não perderem aí a cor a não desbotarem tão fácil é um óleo sensacional maravilhoso também mas esse aqui ele é mais pesado então se você tem um cabelo fino vá no rosinha se você tem um cabelo mais grosso um cabelo mais danificado pode ir nesse aqui no LX Ultimate ou a versão dourada ou então essa versão aqui falando ainda de óleos um óleo que super vale a pena se você conseguir achar numa promoção assim tipo 60, 70 reais esse aqui o Precious Nature de Prickly Pear and Orange esse óleo aqui já tem resenha aqui no canal gente é um óleo maravilhoso maravilhoso mesmo um óleo que realmente traz bastante brilho para o cabelo como eu falei para vocês eu não tenho como dizer a longo prazo o que é que ele traz no meu cabelo porque realmente eu usei ele poucas vezes mas assim eu usei ele poucas vezes e eu tenho ele há pouco tempo mas é um óleo sensacional maravilhoso eu creio que todos os óleos dessa linha Precious Nature devem ser maravilhosos Alphapaf é uma marca assim é uma marca italiana é uma marca internacional mas é uma marca que ela é bem acessível eu acho que os produtos são acessíveis tem produtos que são de menores tamanhos tem outros que já de litro então assim eu acho os valores da Alphapaf já uns valores legais mas caso você ache pronto eu comprei aquela pronto eu comprei aquela minha máscara que eu trouxe a resenha do brilho da Joyce Magalhães que é a Regen a Regen de Nutrição eu comprei ela foi por 50 reais então foi uma máscara bem barata que foi de 1kg fiquem de olho lá no site da Americanas Beleza na Web na Americanas eu vou deixar aqui nos comentários o link do meu outro vídeo do meu vídeo passado da Black Friday e que eu deixei lá no box de informações eu deixei assim uma quantidade imensa de links para você acessar do Beleza na Web do Topzat da Zatine daqueles descontos lá da Zatine então assim está um vídeo está um box de informações bem rico para vocês ficarem acompanhando principalmente a Beleza na Web dentro da Americanas época cosméticos dentro da Americanas porque a forma de parcelamento é melhor e geralmente lá tem frete grátis vamos falar aqui de Kerastase ainda mais dois shampoos que super valem a pena que eu sou muito suspeita para falar o Hydra Paisan que é um shampoo que já me acompanha há mais de um ano eu acho que é um ano e meio mais ou menos o tempo que eu uso ele desde que eu tive a minha queda capilar intensa é um shampoo transparente maravilhoso não tem mais o que falar porque eu já tenho resenha aqui no canal se você não assistiu assista dele e da máscara então as máscaras da Kerastase valem a pena comprar na época da Black Friday geralmente elas vêm com um valor até bem bom bem bons e esse shampoo aqui eu amo demais gente o Banho Terapista é um shampoo que para mim é extremamente maravilhoso incrível bem cheiroso é um shampoo que ele é para ser um shampoo mais reconstrutor mas ele não deixa o cabelo rígido ao contrário é assim pensando que o cabelo danificado é um cabelo que embaraça com facilidade um cabelo que está com alta porosidade realmente ele precisa de um shampoo com pH mais baixo não é aquele shampoo para uso diário porque o pH dele é baixo ele pode pesar com o tempo mas é um shampoo que compensa você comprar na Black Friday caso você ainda não tenha e caso você queira fazer estoque ou até mesmo você queira conhecer então é melhor esse aqui meu mesmo eu paguei acho que foi 70 reais nele mas não foi na Black Friday não foi na Zatine que eu paguei 70 reais nele e creiam foi um valor bom foi um valor barato porque é um shampoo que está custando uns 160 170 reais ainda continuando aqui sobre o shampoo os shampoos da Bonacure Churrasco são shampoos muito bons tá gente todos os que eu já usei até hoje inclusive eu usei um que é um azulzinho que é o Hyaluronic Moisture Kick que é um shampoo transparente ele é um shampoo mais limpante mas assim ele não resseca nunca ressecou meu cabelo ele tira os resíduos do cabelo mas de uma forma gentil de uma forma suave maravilhoso e esse aqui é aquele shampoo bem nutritivo se você tem um cabelo tingido se você tem um cabelo bem danificado esse aqui eu ganhei de brinde numa compra no site beleza do site da Epca Cosméticos um cheiro incrível gente um cheiro de castanha um cheiro maravilhoso um cheiro muito bom mesmo então eu comprei eu ganhei esse e comprei um de um litro porque tava na promoção tava por setenta e poucos reais e aí valeu super a pena foi muito boa a compra é um shampoo que dá pra você usar no seu dia a dia tranquilamente que ele não vai pesar seu cabelo antes de que seu cabelo seja muito fino ele é um shampoo nutritivo tá? não é um shampoo hidratante é um shampoo nutritivo outro shampoo nutritivo aqui que eu amo sou apaixonada é esse aqui o Invigo Nutri Enrich esse shampoo aqui ele é fantástico ele não embaraça meu cabelo ele não deixa meu cabelo ressecado ele é bem cheiroso ele traz uma sensação de limpeza pro cabelo mas ao mesmo tempo ele deixa aquela hidratação ele deixa o cabelo assim com aquele filme sabe? aquele cabelo flexível aquele cabelo gostoso de sentir então os shampoos da vela todos tá? todos exatamente todos com exceção do Nutri Curse do Nutri Curse que eu não nossa não gostei daquele shampoo eu achei que ele não limpou nada meu cabelo é... mas todos os outros são muito bons esse aqui é aquele Aquapure é... que é um azulzinho tem o Invigo o Invigo Volume Boost também que é um shampoo como se fosse um shampoo anti-resíder né um shampoo transparente mas que ele não resseca nada o cabelo tem aquele também o Fusion nossa o Fusion é um dos melhores shampoos da vela um dia eu ainda vou ter um porque eu tô eu tô com muito shampoo então por isso que eu ainda não comprei ele mas se eu se eu vi que ele tá com a promoção boa na Black Friday eu vou comprar porque é um shampoo extremamente maravilhoso é um shampoo reconstrutor pra aqueles cabelos bem danificados é um shampoo maravilhoso maravilhoso mesmo o Oil Reflexion é um shampoo que que ele tem um poder de limpeza grande sabe? já tive um dele do pequenininho ele tem um poder de limpeza grande porque é uma linha de brilho né e pra ser uma linha de brilho o cabelo tem que estar bem limpo né então eles tem esse pensamento é um shampoo que ele limpa bastante mas ele não resseca então assim é um shampoo maravilhoso qualquer um da vela principalmente de litro se vocês virem aí com preço legal abaixo de 100 reais com certeza vai valer muito a pena esse aqui meu eu paguei 100 reais lá no acho que foi o Beleza na Web foi a época cosméticos dentro da Americanas então foi um valor bem bom tanto ele quanto o condicionador são fantásticos maravilhosos então assim eu tentei trazer o máximo possível aqui de marcas de marcas assim mais caras né que eu acho que são marcas que realmente compensam comprar mais na Black Friday do que as outras marcas mais baratas tipo Rasca tipo Lola que sai ao longo do ano geralmente tem muita promoção outra coisa é produto da Lola se você já tem muito produto da Lola é eu não aconselho você fazer estoque você comprar repetido eu já caí nessa mas assim os produtos da Lola são produtos que são mais sensíveis ao calor eles não tem tantos conservantes então assim são produtos que se você não tiver uma rotatividade muito grande e você usá-los eles podem ficar ruins tá outra coisa produto da Natura fiquem de olho no site da Natura que o site da Natura é fantástico gente o site da Natura sempre ganha todo ano com o melhor e-commerce né com a melhor plataforma de comércio digital de venda então assim é um site que sempre lança muita promoção em dia desse tava com a promoção de comprar a partir de 100 reais você ganhava 40% de desconto então assim vale muito a pena pra você comprar a linha de patauá você comprar a linha de murumuru que eu já trouxe aqui resenha no canal de murumuru então fica de olho aí produtos de cabelo da Natura assim eu não tenho muita experiência né mas realmente com essa linha Ecos hoje em dia porque eu já usei no passado já usei bastante mas hoje em dia não tenho mais outros produtos mas são é um site assim que tipo você pode comprar por 20 reais mais uma máscara na Black Friday é entrega da Natura é entrega boa porque ela não entrega por correios ela entrega por transportadora então super compensa você comprar coisas da Natura lá na Black Friday ok fala aqui pra mim também a lista de vocês tá porque é bom a gente ter é bom a gente ter essa troca as pessoas entram aqui nos comentários e vão visualizar a lista de vocês e vai ver aí o que é que vale a pena o que é que não vale tá bom se ficou alguma dúvida deixa aqui no comentário se você gostou desse vídeo deixa aquele like deixa aquele like aqui pra mim muito obrigada por assistir gente um super beijo e até o próximo vídeo tchau